Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no Direito com Elas nós vamos falar a respeito da litigância de má-fé nos processos trabalhistas que está previsto no artigo 793C da CLT. Foi inserido pela reforma trabalhista já que até novembro de 2017 não havia previsão na lei trabalhista. Então, as penalidades que eram aplicadas pelos juízes do trabalho, elas eram utilizadas de forma subsidiária do Código de Processo Civil, porque não havia previsão na CLT. Com a reforma trabalhista, foi inserido o artigo 793C e permitiu ao juiz aplicar a pena de litigância de má-fé àqueles litigantes, seja ele reclamante ou reclamada, que agirem com má-fé e falta de lealdade processual. Que pode ser representado, gente, com alteração da verdade, alteração dos fatos, omissão de fatos importantes com a finalidade de obtenção de vantagem indevida. Então, todas as vezes que alguém agir dessa maneira, o juiz pode aplicar a pena de litigância de má-fé, é a multa por litigância de má-fé, que vai de 1% a 10% calculado sobre o valor atualizado da causa e que pode ser extensiva também às testemunhas que, da mesma maneira, alterarem a verdade dos fatos ou ainda faltar deixar de omitir fatos importantes, deixar de informar fatos importantes no momento do seu depoimento com a finalidade de obtenção de vantagem indevida ou ainda para ajudar o colega em detrimento da parte contrária. Então, todas as vezes que a parte faltar com esse dever da lealdade e da boa-fé processual, isso é considerado litigância de má-fé e o juiz pode aplicar essa penalidade prevista lá no artigo 793-C. Recentemente, pessoal, a Vara 64, a juíza da 64, Vara aqui de São Paulo, aplicou a pena de litigância de má-fé, uma reclamante, ex-empregada doméstica, que ajuizou uma reclamação trabalhista contra a sua ex-empregadora, no nome X, e essa primeira reclamação, ela foi arquivada porque ela desconhecia os dados, os documentos, o número do CPF da sua ex-empregadora, e aí ela ajuizou uma segunda reclamação e, simplesmente, ela escolheu uma pessoa que tinha o mesmo nome com o número de CPF e ela ajuizou essa ação contra essa pessoa. Na data da audiência, a reclamada compareceu, informando que desconhecia, que nunca havia empregado aquela reclamante, que nunca tinha tido qualquer tipo de contato ou relação jurídica com aquela reclamante, e no seu depoimento pessoal, a mesma, de fato, reconheceu que aquela pessoa era uma pessoa desconhecida, que ela nunca tinha trabalhado para aquela reclamante. E aí, claro, ela perdeu a ação e a juíza ainda aplicou a penalidade de litigância de má-fé a essa pessoa que ajuizou uma ação contra uma outra que sequer conhecia. Então, as aventuras na justiça do trabalho, nesse sentido, elas não podem mais ser promovidas, porque, afinal de contas, além da condenação nos honorários de sucumbência, nas custas, em razão dos pedidos em que você for vencido, você ainda pode ser condenado à litigância de má-fé. Tudo bem? Então, essa era a dica que eu tinha para passar para vocês no dia de hoje. Agradeço a atenção de todos e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho